O mercado financeiro estima que a inflação de 2018 será maior que a do ano passado. Os dados foram apresentados pelo relatório Focus do Banco Central, que analisa a expectativa dos principais investidores do Brasil. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice de inflação oficial do país, é de 3,95% ao longo do ano. Há quatro semanas, a expectativa estava em 4,02% para 2018. Os números oficiais da inflação de 2017 ainda não foram divulgados, mas o mercado financeiro espera que fique em torno de 2,79%. Se o índice se confirmar, será a primeira vez que a meta de inflação será descumprida por ficar abaixo do piso estipulado pelo governo. O relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, também apresentou uma estimativa para o produto interno do Brasil em 2018. O mercado espera um crescimento econômico de 2,69%. O mercado espera um crescimento econômico de 1,75% ao longo do ano. O mercado espera um crescimento econômico de 1,75% ao longo do ano. O mercado espera um crescimento econômico de 1,75% ao longo do ano. O mercado espera um crescimento econômico de 1,75% ao longo do ano. O mercado espera um crescimento econômico de 1,75% ao longo do ano.